E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como entrar em contato com o suporte do Google AdSense. Para você que tem um canal no YouTube ou um site vinculado com as publicidades do AdSense e deseja falar com o atendente, eu vou mostrar agora passo a passo como funciona. E para isso é necessário acessar o Google, vai digitar na busca suporte espaço AdSense. Vai clicar aqui no primeiro link suporte.google.com AdSense e para conseguir falar com o atendente é necessário estar logado. Então você vem aqui no topo e vai clicar aqui em adicionar outra conta caso você não esteja logado. Eu já estou aqui na minha conta do Gmail e caso você ainda não tenha uma conta no Gmail, eu ensinei aqui no canal passo a passo como criar a sua. É só clicar no card aqui no topo. E funciona da seguinte forma, primeiro é necessário digitar o seu problema. Vamos supor que eu não recebi o pagamento do AdSense, então eu vou escrever aqui. Não recebi meu pagamento. Enter. Olha só, vai aparecer o fórum oficial do Google AdSense com várias perguntas e respostas, você pode selecionar. E vamos descer até o final. Caso queira fazer uma pergunta ao fórum, é só selecionar a primeira opção. Agora caso queira falar mesmo com o atendente através de um chat, você vai selecionar a segunda opção fale conosco. Então digitar a sua pergunta é o primeiro passo. Você vai clicar aqui em próxima etapa. Aqui vai mostrar algumas recomendações de uma segunda pergunta vinculada ao que você deseja. Então relacionado ao que eu digitei, vai aparecer aqui pagamentos não recebidos, pagamento final do Google AdSense. Caso não seja nenhuma das opções, você vai clicar em visualizar mais. E depois em outro. A ajuda do Google AdSense vai recomendar alguns tópicos direto do fórum, são estes daqui. Caso nenhum deles tenha a sua resposta, você vai clicar em próxima etapa. E olha só, é aqui nesta aba que você fala com o atendente. Porém dependendo da sua pergunta, não vai aparecer aqui a opção de chat. E sim apenas a opção de comunidade. Então caso não apareça, você vai vir aqui em primeiros passos. E vai digitar uma outra pergunta próxima do que deseja. Eu estou fazendo o vídeo às 8 horas da noite. Pode ser também que não tenha nenhum atendente neste horário. Todas as vezes que apareceu para mim foram de manhã. E já aconteceu de eu conseguir falar com o atendente em português, também em espanhol e também em inglês. Caso aconteça de você falar com o atendente em outra língua, é só utilizar o Google Tradutor. Eu fiz também um vídeo no canal ensinando passo a passo como utilizar. Vou deixar o card aqui no topo. Vou digitar outra pergunta. Vamos ver se agora eu dou a sorte de encontrar o ícone de chat de atendimento. Vou digitar outra pergunta. Não recebi o PIN. Próxima etapa. Vou clicar em visualizar mais. E outro. E é só clicar em próxima etapa. Olha só, novamente não apareceu para mim. Apenas a aba de comunidade. Lembrando que se tiver a opção de chat, vai abrir aqui do lado direito. Essa é a única forma de você falar no chat com o atendente. Como eu falei para vocês, eu já consegui três vezes falar desta forma. Então é necessário tentar todos os dias, de preferência no horário comercial. E assim ser atendido através do chat do Google AdSense. Lembrando que temos o site Dicas Online Grátis. Todo o conteúdo fica aqui armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, você pode clicar aqui em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.